E aí, seus caras de cabreto? Mano, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês um negocinho aí novo aí que é pra melhorar o lag do seu celular e a bateria, tá bom? Eu sei que muitas pessoas me pediram isso já faz tempo, mano. Tipo, eu nunca trouxe um vídeo assim relacionado a isso no canal, mas hoje eu tô afim de trazer, tá bom? Como eu falei pra vocês, rapaziada, que eu vou estar começando a trazer vídeos diferentes, mano. Então esse aqui já vai começando com esse, tá bom? Eu queria pedir pra vocês, mano, deixar o like aí no vídeo, rapaziada, porque, mano, o seu like é muito importante. Tipo, muito importante mesmo, mano. Tô querendo trazer vários vídeos novos pra vocês, rapaziada. Então quem puder me ajudar, mano, já vai clicando aí no like que já vai me ajudar bastante, tá bom? Bom, o aplicativo que eu estou mostrando pra vocês, mano, ele é usado até no emulador, tá bom? E tipo, ele funciona de verdade. E se você tá assistindo o vídeo até agora, mano, quero ver geral comentando aí, ó, anti-lag, tá bom? Quero ver geral comentando isso e deixando o like no vídeo. E eu vou estar mostrando pra vocês agora, ele já de cara, mano. Porque o pai aqui é rapidinho. Bom, o aplicativo é esse aqui, ó. Battery Server for Games e Booster. Nossa, vai falar inglês. Vocês vão baixar ele aí, vai estar no link da descrição do vídeo. Vão dar cinco estrelinhas aqui pro aplicativo pra ajudar, né? E falar que veio pelo ZDK, porque assim você me ajuda, seus caras de cabreito. Vim pelo ZDK, tá vendo? Comentou isso, clica ali em cima em postar aqui, ó. Postar, tá vendo? Clicou aqui em postar. Aí já era, aí só clicar em cloncoíodo. Cloncoíodo. Bom, tô entrando aqui no aplicativo agora, rapaziada. É, o aplicativo ele é interface assim mesmo, tá bom? Tá carregando aqui a página, né? Vamos esperar carregar um pouco. É, vai pedir a linguagem aqui do aplicativo, português, né? Porque ele não fala inglês. As configurações do aplicativo é essa, rapaziada. Pra vocês estarem adicionando. Vamos adicionar aqui, ó. Limpar a memória de RAM. Limpar o cachê. E ultra bateria e colocar 8 mais 8 horas, tá bom? Aqui embaixo o carregamento turbo. O carregamento turbo é só pra quando você estiver com o celular na tomada. E aqui embaixo você escolhe a opção do Free Fire, tá bom, mano? É, porque nós tá fazendo pro Free Fire, né, mano? Pro Free Fire. Free Fire. Agora vamos aplicar mudanças aqui e entrar no jogo. Bom, já estou entrando aqui no jogo, rapaziada. É, vou estar explicando pra vocês, mano, como que funciona, tá bom? E também vou estar explicando pra vocês como você pode estar melhorando mais ainda. É, com algumas dicas que eu vou estar passando pra vocês. Tipo... As dicas que eu uso, né, mano? Pra poder gravar vídeo. Tipo, jogar no Android ou no mobile. É, rapaziada. Tipo, eu quero pedir pra vocês, mano, deixar muito like, viu, mano? Muito like mesmo, porque... Como vocês podem ver, meu canal tá caindo muita visualização. Eu não sei nem o que tá acontecendo com esse canal aqui, mano. Papo reto. E, tipo, eu não sei, mano. Eu não sei de verdade. Bom, vocês podem ver aqui, rapaziada, que tá tudo no Ultra, tá bom? Ó, tudo no Ultra mesmo, mano. Tô lascadinho no Ultra. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É, onde é? Gráfico aqui. Aqui, ó. Mano, vocês podem ver que eu só uso no Ultra, mano. Tudo, até com sombra ali. Mas o que eu recomendo vocês estarem fazendo, mano, Tipo, ultimamente, rapaziada, se eu jogar no Ultra, No meu não trava. Mas jogar no Suave, rapaziada, Ultimamente tá tendo uma visão de jogo melhor pra mim. Tipo, na minha opinião. Em questão de ter visão de jogo, Em questão de jogar mais de boa, mano, Eu recomendo vocês jogarem no Suave mesmo, rapaziada. Com alto FPS ali ligado e já era. Bem melhor que no Ultra, rapaziada. Papo reto. Pode ver que tem parte dos meus vídeos que é tudo no Suave. Não porque meu celular tá travando, Mas, mano, pelo jeito de jogar, sabe? Que eu gosto demais no Suave, mano. É muito da hora. Papo reto. Bom, e tipo, jogar no Suave, rapaziada, Não é uma coisa ruim nem nada. Só muda o gráfico um pouquinho, mano. E essas coisas. E até melhor pra vocês que tem um celular que tá travando demais, mano. Eu recomendo vocês estarem baixando esse aplicativo E estarem colocando no Suave, Que vai estar melhorando aí os travamentos E o alto FPS no seu jogo, tá bom, rapaziada? Tipo, o lag do seu jogo vai melhorar, mano, muito. Então, o que eu recomendo vocês estarem fazendo é isso, tropa. Tipo, de coração mesmo, mano. Faz isso, tá bom? Que vocês vão ver a diferença aí no seu celular. E depois comenta, rapaziada, O que vocês, tipo, achou, sabe? Tipo, ah, ZDK, nossa, tá da hora. Ah, ZDK, não sei o que. Comenta, mano, o que vocês acharam sobre o aplicativo e tal. Lembrando, o aplicativo, mano, Ele tem que rodar em segundo plano, tá bom, rapaziada? Pra poder estar funcionando de boa aí, ó. Colocou ele em segundo plano, já era. É, tô jogando um X1 aqui, rapaziada. É, como vocês podem ver, mano. Essa semana aqui, eu quero trazer vários vídeos diferentes pra vocês. Então, se você tá assistindo esse vídeo até o final, mano, Eu quero que vocês comentem aí Dicas de vídeo pra mim estar trazendo. Tipo, dicas mesmo, rapaziada. Mano, traz, comenta aí uma dica de vídeo boa Pra mim estar trazendo pra vocês. Tipo, Nossa senhora, olha isso. Pra aí é muito bom. Mano, comenta alguma coisa, rapaziada. Tipo, sobre dica de vídeo, tá bom? Eu tô jogando bastante no emulador, mano. Tenho bastante vídeo no emulador, mas eu não... Tipo, eu não sei o que eu vou trazer pra vocês no emulador, sabe? É... Eu não sei, mano, o que eu vou trazer pra vocês. Uma teleca, um... Um... Uma clicada no mouse, não sei. Eu acho que isso aqui não. Tá porra. Caramba, tem o cara atrás do Jão. Acho que eu fiquei rouco. Rouco, rouco. Bom, esse vídeo aí que eu sei que foi um pouco rápido e tal. Que eu já vim mostrando logo de cara já pra vocês. Mas é um vídeo, rapaziada. Que não é pra ficar rolando ninguém não, sabe, mano? Às vezes você fica com raiva aí. Falando, ah, tá rolando até o final do vídeo, não sei o que. Não, não, rapaziada. Esse aqui vai ser um vídeo rápido mesmo. Explicativo e tal. Porque eu sei que vocês gostam de um vídeo assim, explicativo, né, mano? Então é por isso que eu vou trazer vídeos rápidos pra vocês. Pra vocês, mano. Tipo, com dicas rápidas, coisas novas rápidas aí. Talvez essa semana, rapaziada, eu vou estar trazendo um HUD novo aí personalizado pra vocês, tá bom? Um HUD que eu tô tentando jogar, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar nele. Mas eu vou estar trazendo mesmo assim pra vocês, tá bom, rapaziada? Tipo, é um HUD muito bom. Top demais pra vocês que estão jogando. E eu vou estar tentando trazer também... HUD de famoso ou HUD de emulador no mobile. Pensou, rapaziada, em trazer um HUD de emulador no mobile? Ave Maria, doido. Mas falando assim, rapaziada, tipo... Comenta aí, mano. Comenta mesmo. Tipo, comenta não só uma vez, mano. Comenta umas duas, três vezes. Porque às vezes o YouTube buga, sabe? E... Comentando umas duas, três vezes aí já vai ajudar eu, mano. Porque o pai... O pai tá com a sense, né, mano? Igual eu falo pra vocês. O pai tá com a mira boa. Com a sense boa. E vou estar tentando trazer também coisas novas aí pra vocês, mano. Sempre coisas novas e sempre filmando as mãos, tá bom? Diz que o pai não tá com a sense, mano. Ainda diz que eu não tô com a sense, né, mano? Tipo, todos... Mano, primeiro tipo... Primeiro tiro é capa. Primeiro tiro é capa. Isso é louco, pai. É muito bom. Olha isso. Curtou pro lado. Tomou. Pou. Nossa senhora. Olha o tiro na cara. O cara lá no aberto. Opa, vai passar. Tomou dois. Meu Deus. Tomou dor e o ador sumiu, fio. Esquece. Mano, nada a ver, né, rapaziada? Tipo, eu tava falando um negócio agora e do nada. Eu já mudei de assunto, mano. Eu tô muito oleatório. Tipo, oleatório jogando. Ó, já derrubei um. Tomou. Eita. Ó, mano. Olha isso, mano. Que feio isso é isso, mano? Mano, você é louco, tropa. É tipo... Tem um segredinho aí que eu tô usando, mano. Que eu vou estar postando pra vocês depois. Mas eu acho que amanhã. Tá bom? Amanhã eu passo. Mas é isso, rapaziada. É nóis. Falou, seus bonitãos.